Oi Nóxicos, tem que ter coragem, isso mesmo, assistir um filme da Val Disney Que é uma atração de parque, ou de vários, whatever, que já teve uma versão que flopou Feito de maneira identitária, puramente lacradora, haja estômago, mas é que eu gosto de lixo né? E o resultado não poderia ser diferente pra essa fase da Disney, outro flop daqueles Você sabia que esse filme tá nos cinemas, em circulação? Eu não sabia Eu dei meu jeito de ver, já falei pra vocês que ingresso da Val Disney? Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, já deixa seu like, se inscreve E não esquece de deixar aquele oizinho pra ajudar no algoritmo Você pode ajudar esse canal a crescer e existir de duas maneiras Sendo membro, clicando aí no botão seja membro Ou fazendo live pics E o link é esse que está na sua tela e também na descrição do vídeo E o valor é o que o seu coração mandar Tira o escorpião do bolso! Antes de começar esse assunto, quero mostrar os presentes que eu ganhei da Storm Collections Mais dois colecionáveis pra minha coleção Colecionável, action figure, não é bonequinho nem hominho Todos os produtos 100% originais e com preço justo E tudo vem muito bem, embaladinho E a entrega é muito rápida E com muito plástico bolha pra você saciar aquela sua... Ansiedade Na Storm você encontra action figures dos principais animes Como Dragon Ball, Naruto, One Piece, Sailor Moon, Sakura Card Captors E as princesas da Disney como Jasmine, Mulan e Frozen Diversos funkos de animes, Star Wars, super-heróis e muito mais Ah, não tem o que você está procurando? Entra no File Conosco ou pelo chat Que os caras irão correr atrás pra você Com o melhor preço do mercado E claro que pra ter aquele desconto Entra pelo link aqui do canal e usa o cupom MDF5 Então você já sabe, produtos de qualidade com preço baixo e originais É na Storm Collections Aqui a tempestade de preços baixos Não é boneco, não é hominho, é colecionável Obrigado a todos os inscritos do canal Eu disse todos, porque todos e todas é redundância E todes é demência E diversidade de c*** é r*** E bora pro vídeo Fala família, belezinha? Eu sou o Omar, esse é o canal Nerd de Família Mano, essa vida de lixeiro não é fácil não Dividi o filme em umas oito partes pra conseguir ver inteiro Porque ele é um pouco mais de duas horas Pareceram oito horas Não passa pra frente não, porque foi sofrível Tenham sororidade comigo Esse filme foi menos interessante de ver Do que um especial de entrevistas da Rachel Zegler Junto com a Greta Gerwig Apesar que hoje eu acho que a Rachel Zegler é nerdola Porque cada entrevista dela, mais ela massacra o próprio produto Ou pelo menos o produto da Walt Disney Eu acho que ela é uma infiltrada na Walt Disney ali Pra acabar com a empresa Rachel Zegler, você é a nossa testa de ferro dos nerdolas E que testa, hein? Então vamos lá falar um pouquinho dessa josta de Mansão mal assombrada Mansão mal acabada Enfim, como você quiser chamar Vai ter alguns spoilers Porque com certeza quando você assistir Você vai ver no streaming E olhando o celular Algum vídeo de gatinho do YouTube Qualquer coisa vai ser mais interessante Eu te garanto Ou assistindo aqueles vietnamitas Não sei A nacionalidade dos caras Com um toquinho de madeira Fazendo umas piscinas da hora É, com time-lapse, né? Acelerado É mais da hora, com certeza Bom, Haunted Mansion Ou Mansão mal assombrada É uma atração dos parques da Disney Não só de Orlando, né? De vários lugares aí E tem essa mansão já como símbolo Começou ali em 1969 1970 Inclusive eu achei uma incoerência entre datas Mas também não importa Vendo vídeos dessa atração Eu achei ela bem family friend Deu pra ver que é uma atração de terror ali Mas é bem leve É bem inofensível E isso reflete bem no filme Que o filme ele tem Uma total inexistência de risco Inclusive de sustos E mesmo de horror Não tem horror ali Não tem coisa tão feia Essa casa aí deve ter influenciado Aquelas casas que nem tinha Na noite do terror, né? O castelo da noite do terror Do Playcenter Na hora do horror do Esquecido Hopi Hari Pra não dizer bagaçado Como tá velho esse parque E o Hopi Hari tá parecendo a Konami, né? Não tem atração nova nunca Tem uns negócios que é meio cassino Tem umas dançarinas As moedas de 70 anos Com as meias rasgadas Tá assim Mas alguém Insane consciência Nessa fase da Walt Disney E pediria Eu quero um filme Sobre aquela mansão Que eu gostei Do parque da Walt Disney Não Não só não pediu Como já tentaram Fazer isso uma vez Em 2003 ali, tá? Escalaram, inclusive O Ed Murphy No papel de protagonista Dessa josta Olha, foi um dos piores papéis Que o Ed Murphy fez ali Eu acho que só Ganha, né? Só fica na frente De qualidade De Norbit Que é o pior filme Que eu me lembro Que o Ed Murphy fez E na época Mansão Mal Assombrada Foi fracasso De crítica E de bilheteria Eu lembro que na minha locadora A gente comprou umas 10 cópias Dessa merda E não alugava, velho Ele era o quê? Um terror? Uma comédia? Naquela época Essa versão de 2003 Já não se decidia o que era É que nem aquele amigo Que você tem, sabe? Que nunca tem namorada Nunca tem namorado É desses Não se decide É fluido No fim Era ali um filminho Bobinho Às vezes engraçadinho Muito mais do que esse Que a gente vai falar hoje Mas tudo ainda assim Era melhor do que essa nova versão Não tinha lacre Porque na época O Ed Murphy Era super politicamente incorreto Mas não quer dizer Que é salvaguarda Para o filme ser bom Sempre não ter lacre A gente já falou sobre isso Não é verdade Mas esse filme Que custou quase 100 milhões Na época Sem o marketing Arrecadou apenas 186 milhões Na bilheteria Sendo um enorme flop Tinha que chegar ali Perto de 300 250, 300 Para começar a se pagar Mas o ano é 2023 E o que temos Em 2023 Nerdola Não sei Faz tempo que eu não falo isso O ano da Pós-graduação Da Lacri-Cri O ano da expansão Da agenda Progressista Mundial Da ideológica De gêneres Da escolha Do pronome Do homem Que engravida Eu não estou Suportando mais Dali a Thomas A nadadora Que tem o maiô Mais recheado Do que dogão Da praça da matriz O ano em que A Walt Disney Conseguiu a façanha De flopar 90% Das suas produções Você é burro O ano que afundou Tanto o estúdio Que quase deu Para ver o Titanic Sem o risco Vamos esquecer Aquele filme Em céu Boomer Anos 2000 Eca Trazia uma família Personagem casado Uma tradição A visão mais retrógrada Do mundo Não é? Vamos modernizar tudo Já avisei que vai dar merda isso É claro Em 2023 Temos um filme Involuído Não poderia ser diferente Nossa Omar Tudo isso de tempo de vídeo Você nem falou do filme Você vai me agradecer depois Porque não tem muito O que falar dessa josta Mas esse filme de 2023 É a cara da diversidade Da representatividade Do momento Sempre leia-se Identitarismo Político Só Mas o que essa agenda Pode fazer com o filme Tá tudo Nessa produção Com 150 milhões De dólares Somente Para produzir Essa josta Olha só Até agora Eu não sei onde foi parar Essa grana Não sei E é dirigido E é dirigido por um cara Quase que amador Que é o Justin Simen Que é o diretor Responsável pelas pérolas Queridas brancas pessoas E cabelo ruim Já dá pra ver Já dá pra ver né Já Mas nem currículo Esse cara Precisou mandar Pra Walt Disney Só ele ter mandado Fiz esses dois filmes Contratado Nem vamos ver o seu Twitter O seu ativismo real Precisa ter ali O ativismo pontual Dos funcionários Senão RH neles Caça as bruxas Coisa feia Walt Disney Coisa feia E o elenco Por mais que pareça ser bom Eu vou falar aqui pra vocês E vocês vão entender Como eu vou falar Já vai ficar registrado O que eu senti Vou falar um pouquinho Dos mais conhecidos Temos a pior atuação Na carreira de Owen Wilson Uma carreira que nem Foi tão boa assim Danny DeVito Dá vontade de chorar Até o Peter Dinklage Ficou meio bravo Sabe assim Por ter Essa descaracterização De quem tem nanismo Apesar que o Danny DeVito É um nanismo plus size De grande porte A Rosario Dawson Também tem uma das piores Atuações da sua carreira E tem uma coisa mais triste Porque ela está presa Na Walt Disney Nessa porcaria E em Ahsoka Também Pode ser uma série De Mary Sue Daquelas Completamente diferente Da animação Temos ali também O Jared Leto Em CGI E a Jamie Lee Curtis Parcialmente Em CGI O CGI Da bola de cristal Da Jamie Lee Curtis Vai tomar no meu No meu mesmo Ai que delícia A palavra que pode Definir o que foi Essa produção De duas horas E cinco minutos Que mais parecem Oito horas De porre É Desinteressante Do começo ao fim Parece palestra De coaching financeiro De quem ainda mora Com a mãe A Disney repete O erro De 2023 inteiro Que ela cometeu E ainda não se decide Qual é o gênero Do filme É gênero fluido É a Disney Sendo modernete Gente O problema é que No mundo real Não de unicórnios As pessoas gostam De sentir Ou saber Antes Durantes E depois Qual era o gênero Daquilo que ela estava Assistindo Não é? Ele se vende ali Como uma comédia Com fantasmas Correto? É isso? Definitivamente não Primeiro que o filme Não vai te dar O mais remoto Susto em nenhum momento dele Deixar com medo O CGI ali É tudo muito bonitinho Muito padrão Disney Pra criança As CGI São muito pouco inspiradas Gente Mas muito É muito evidente Eu vou falar pra vocês Que é muito mais evidente Do que o filme de 2003 E depois que o filme Te promete Comédia E o que ele te entrega? Galhofa Politicamente correta Ou seja Não tem Uma piada Que nem vai fazer Você sorrir Eu não estou nem dizendo rir Estou falando de sorrir Que é só uma movimentação Simples de músculo Não vai acontecer com você É apenas idiotice De primeira série De grupo mesmo É isso E normalmente as piadas São sempre escraxando um homem De preferência o branco Do filme Que tem dois eu acho Mas também O protagonista Quando ele dá uns gritinhos Femininos Quando ele assusta Machista O filme tenta te fazer chorar também Aí entra A alma da wokefic Que é o Melodrama Não sabemos como fazer você Se emocionar Vamos forçar isso Fazendo os personagens chorar No filme Todo mundo fica escutando O protagonista E todo mundo chora junto Você não Porque não tem emoção Não foi natural Estão pedindo Pra você chorar Você não chora O protagonista do filme É muito ruim E ele é interpretado pelo ator LaKeef Stanfield E ele perdeu sua esposa É a razão que a Disney Fica tentando fazer você chorar Tentar trazer essa história dos dois Só que eles não construíram muito bem A história do casal Então você nem sente falta da esposa Porque fica dando flashback Mostrando ali Uma relação bem morna E quando eles estão tentando fazer você chorar Eles sempre tentam mandar um punch Bem entre aspas De piada Que é mais constrangedor Do que as piadas Que a GK fez com a Tata Werneck O meu já foi tímido Mas me freguei tanta gente Que ele se abriu a denovera Entendi Esse vídeo é bom demais Pra consolidar Uma das piores coisas de humor Da história do mundo Tanto De uma personagem Como da outra É uma historinha simples De fantasma Tem ali uma mansão Quem adentra na mansão Fica ali meio amaldiçoado Mesmo que ela Saia da mansão Os fantasmas grudam nela E fica pedindo pra ela Voltar pra mansão Eles descobrem que na verdade É uma missão Que eles tem Pra ajudar os fantasmas ali Básico Nada vai te fazer Querer continuar assistindo A não ser eu Que tem que fazer o roteiro Né Eu vou escrevendo As atuações São absolutamente artificiais De todo mundo Todos os diálogos São ruins Eles não encaixam Você percebe Constrangimento real Nos atores que estão ali Principalmente no Danny DeVito Olha É ruim O protagonista Uma hora se declara o líder Mas depois ele vira um banana Porque Como tem mulher empoderada E ela que vai prevalecer Não há nenhuma sensação de risco Em nenhum momento do filme Mas zero A sensação de zero risco Aqui é absoluta O Owen Wilson Dá dó Ele faz ali um padre Golpista branco Tudo que se pode zoar No politicamente correto É o Owen Wilson Ridículo Retarda Tudo aquilo Sem contar que tem criança Né Ih Rapaz E tem criança Numas partes principais Do plot ali Em que ela salva Os adultos É Voltando só um pouco Ao padre Antes que eu esqueça De falar isso Ele ia lhe dar umas mancadas Porque na verdade Ele não era padre Mas aí o grupo Aceita ele como padre Porque tem ideologia Na igreja católica O que importa É o padre Se sentir como padre É um padre trans Mas claro Que pra sobrepor Ao padre Ao católico Eles iam colocar Alguém de uma outra religião E nesse caso Colocaram uma médium Que é uma mulher negra Já venceu né Já ganhou Já matou o demônio ali Que eu passei o filme inteiro Achando que era a Queen Latifah Aí eu vi no MDB Eu ainda fiz uma sketch De zoeira Eu ia falar Que a Queen Latifah Pôs muito botox Com a cara esquisita Não era ela Era parecida só E eu falei pra vocês Da mãe do menino Da Rosario Dawson Que além desse filme Vai fazer a soca Mas elas fazem Aquela dobradinha De Mary Sue O filme inteiro A coragem tá com elas As decisões importantes Tão com elas E elas que acabam sempre Que dando aquela Salvada Quando o macho Faz cagada Aliás Coragem masculina Aqui Não existe Todos são bundões O instinto natural Do homem De se pôr Na frente da mulher Não existe Em Walk Fix Isso é claro né A parada do filme ali O plot principal Do filme É resolvido com a CGI Da cabeça Da Jamie Lee Curtis Em muitos momentos Gente Para com isso Cara Esses efeitos visuais Precisam terminar Antes deles Irem pro filme Estão tirando Todos os efeitos Antes do forno Tá vindo cru Que coisa ridícula Meu Quase 200 milhões Uma produção Não e a atuação Não e a atuação Da Jamie Lee Curtis Quando ela aparece Fisicamente Também é deprimente Pô A mulher acabou De ganhar o Oscar Hello Tudo bem É um Oscar Meio moncosado Aquele filme lá Todo Em qualquer lugar Aquela b**** De multiverso Mas ela ganhou Um Oscar Véi Como é que ela Tá fazendo Uma atuação Patética Dessa É Jamie Lee Tá gostando Do cachê Tá certa você No final O filme não ajuda O enredo não ajuda Eu sei Acho que os textos Não ajudam É tudo muito genérico É uma fala De preenchimento Só de tempo Ali atrás da outra É só isso O filme inteiro Podia ter um easter egg Ali o fantasma Do Michael Myers Aparecer E dar umas facadas No meio da pança Da Jamie Lee Curtis E acabar Com esse sofrimento Nosso Seria um final legal Com um easter egg Decente De alguém que fez A vida inteira Halloween Seria interessante É um filme Sobre Halloween Sobre monstrinho Mas se fosse assim Eles não seriam a Walt Disney Eles seriam brilhantes Não daria certo E nessa cena final Que vem a Jamie Lee Curtis Pintou um certo clima Tela com a Falsa Queen Latifa Mas termina o filminho De mão dada Ali Rolou uma sororidade Ou uma batalha De aranhas Ali Não sei Mas ficou subentendido Vai vir cheiroso Reclamar disso aqui também No filme tem um Breve ensaio De casal ali Tá Do protagonista Mas é leve E esse personagem principal Esse protagonista aí Eu vou falar pra vocês O Ricardo Mac E o Reinaldo Janekini Reclamaram Que ele não tem expressão Mesmo que seja Pra não ser feliz Ele faz ali papel De um cientista Um engenheiro Que não crê em nada Um cético Mas a aparência dele Como é 2023 Não é de um cara Ligado a engenharia Um nerd ali É aquele cara Bonitão Todo descolado Não combina Gente É a Disney Não fazendo os estereótipos Só que não combina Desculpa se você Não achou problemas Nesse tipo de coisa Que eu tô falando pra vocês Mas é muito recorrente Porque você tira Um atributo importante Do filme Tem que haver Plausibilidade Isso é importante Até numa ficção Boba como essa Bom e esse mesmo ator Só que mais caracterizado Como um nerd ali Sabe Não Ele é um cara Para modus coladão Que também é cientista É estranho Isso é lacre Isso é lacre Identitário puro Eu sou uma lacradora Mas e lacre Eu tô falando agora de lacre Tem? Walt Disney? O que vocês acham? Obviamente que sim O filme é estruturalmente lacrador Não houve troca de etnias Tudo bem A parte étnica Tá tudo certo aqui O apoderamento da obra Como sempre tem Tranquilo Será? Mas é uma loucifique Do começo ao fim Eu fiz um curta Que esse filme Foi cancelado Por apropriação cultural Por causa de uma velinha De uma raiz queimando No pôster Só por causa disso E é bem feito Todos os homens São idiotas Principalmente O padre É idiota E é bandido Todas as mulheres Estão sempre um passo A frente na inteligência Em relação ao homem E não é de maneira Acidental E nem orgânica Que poderia acontecer Mas a gente percebe Que é forçado Muitas frases isoladas Machitos ali Principalmente do Danny DeVito Ele é o estereótipo Do macho em céu Pra Walt Disney O terror não existe Porque não tem gente mal E nem o vilão é mal A CGI é ridícula Parece série da Nickelodeon aí Mas não querendo tirar A Nickelodeon A conclusão Tenta ser familiar Mas a gente sabe A Disney né A gente sabe O que a Disney tem Com tradições de família Ódio Antes de lançar o filme Nós tivemos Aquelas entrevistinhas Já falando Que o filme Era maravilhoso Quem não gostasse Era Cheetos Era Aista Pô cara De novo A gente ouviu Toda a mesma história O que já constrói Inclusive Do lado de fora Uma Wokfic O filme já é bom Mas não avisaram A crítica direito Até os cheirosos Estão no saco cheio Eu tô falando isso faz tempo Porque eles não podem Ficar mentindo também Tira o crédito deles Por mais que eles recebam Até grana por isso A crítica deu Já o da merda A crítica deu média 39 Que é uma média baixa É um filme que falhou Pra crítica Porém No Rotten Tomatoes A parte da audiência Do público Que sempre valeu mais Que a crítica Tá mais de 80% Gente Isso já é fruto De obras da Disney Que começou lá No Wendy Lembra disso? Lembra que eu falei Pra vocês várias vezes? E veio inclusive Acontecer Tanto no Barbie Que não é da Disney Mas também no Pequena Sereia Não passa review Inferior ali A 1 e 0 Não passa Vira review bomb E o Rotten Tomatoes Expulsa ou ignora Pra construir aquela nota de público Então quem não gostou do filme Tem que dar nota tipo 6 5 Porque se coloca 1 e 0 Não computa Percebe? É review bomb A imprensa pode fazer review bomb O público não pode Mesmo não sendo review bomb Como é o caso desse filme Não seria Não tem conclusão no filme Se ele quer te divertir Ou assustar Porque ele não faz Nenhuma coisa ou outra Eu falei pra vocês Esse filme tem a cara De um filme Que foi construído todo Com base na política Ali Da representatividade Roteirista Diretor Figurinista Galera do efeito visual Você percebe que é todo mundo Meio amador ali Pra fazer o filme mais genérico Que você possa imaginar O filme não tem um momento De alguma assinatura Que vai te fazer Falar Não, essa parte eu gostei Ou você vai chegar no filme E falar assim É Não era tão terrível assim Mentiroso Mas não é bom em nada É mediano em tudo É picolé de chuchu O meta deu uma nota Um pouco mais plausível Ali média 4 Tanto de público Quanto de crítica Mas ainda assim Eu acho alto Porque eu sou hater É verdade Pra esse filme então Eu vou dar uma nota Zero Eu não gostei de nada Não vi nada nesse filme Que pudesse me prender Em nenhum minuto Eu assisti forçado Quer ver filmes bons De espíritos Aqui com comédia até Eu já te falo Bom Clássicos Caça Fantasma 1 e 2 Só esses tá Não vai ver essas versões Novas também Se você não viu Mas tem um filme Especial no meu coração Que é do Robert Zemex Com o Michael J. Fox Que é o filme Os Espíritos Tá Acho que é The Frightening Pra quem quiser procurar aí Porque eu acho que não deve Tá em nenhum Flix Mas Esse filme é muito legal Porque ele traz Terror Sensação de risco E comédia boa E pontual Além de excelentes Cenas de ação Quatro atributos Pra você ver um filme Completo E os efeitos especiais De The Frightening São em CGI São muito melhores Que desse filme É um filme até bom Pra assistir Numa data de Halloween Eu sempre recomendo Os Espíritos Filmaço E esse Mansão Malacabada Foi um tremendo De um flop Que até agora Ele rendeu apenas 76 milhões de dólares Na sua segunda semana De um filme Que tem que passar ali De 450 milhões de dólares Pra começar a ver o lucro É mais um Disney É mais um E esse não vai se salvar Não vai Antes de terminar esse vídeo Vamos falar do jogo Rapidinho Que ficou passando ali atrás E ele é o Crazy USA Muita gente jogou esse jogo Que ele teve Praticamente em todo o boteco Pelo menos na sua cidade Uma máquina Teve de Crazy USA É a mesma história Que eu contei pra vocês De Killer Instinct Era pra Ser aquele processador Do Nintendo 64 Ultra 64 No fim não foi Esse jogo é divertido Apesar dele ter saído Meio datado Os gráficos deles São bem inferiores A Model 2 Por exemplo Da Sega Que era o seu concorrente Direto na época Mas é um joguinho divertido Muita gente jogou Muita gente ficava dando Dois toques ali No acelerador Pra empinar o carro E dava uma diferencinha De velocidade sim Ficava apertando O botão de visão Lembra disso? Dizem que dava ali Alguma diferencinha Pra você ganhar Alguns segundos E avançar no game Ele é uma versão ali 3D de OutRun Praticamente Mas é bom É feito pela Midway Crazy USA Legalzinho Pena que pra jogar A configuração do controle Fica esquisita Tem que ter volante Tá? E se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Não esquece de ativar O sininho das notificações Confirindo mesmo Se ele está ativado Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Pra deixar aquela Suva cuda de cabelo em pé E ajudar esse canal A crescer E claro Comentem à vontade Para o bem ou para o mal Pois esse canal É democrático sempre Um abraço E a gente se vê No próximo vídeo Podsip Apresip 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 Tchau.